A de alegria, de brincadeira, sede e colorir, desde divertir. É o mundo animado da alfabetização, onde a gente aprende com o coração. A mamãe entra na roda, o papai entra na roda, toda a família entra na roda. Você vai alfabetizar seu filho com um livro fascinante junto com Madagascar, Kung Fu Panda e Shrek. Descubra em mundoalfabeto.com.br.